O programa Cidade do Sul está em Marau, estamos a 260 quilômetros da capital, aqui pertinho de Passo Fundo, só 28 quilômetros desta cidade vizinha, a 32 quilômetros de Casca. E eu venho até um local muito bonito, um local aprazível. A gente ficou muito à vontade quando chegou aqui. Estamos falando do restaurante Casa Câmara. Estou aqui ao lado do Henrique, que é o proprietário, e ele está aqui com a família, né? Com seu pai Valdir, a sua mãe Neuza, e com seus irmãos, seu tio também, que fazem parte aqui desta sociedade. Henrique, fala um pouquinho pra gente sobre o restaurante Casa Câmara, que está aqui à disposição do pessoal de Marau e da região. Tudo bem? Olá Jorge, tudo bem? Estamos há 10 anos já, né? Trabalhando com essa atividade, no ramo do turismo, né? E com a casa, com o restaurante, né? E a gente vem, a cada ano, vendo que vem crescendo mais, o pessoal vem conhecendo, buscando a nossa propriedade, buscando conhecer a nossa estrutura aqui, pra conhecer um pouquinho melhor, provar um pouco da culinária italiana, né? Que é o nosso prato principal da casa, e conhecer um pouquinho das nossas coisas, né? Do que a gente tem pra mostrar. A gente buscou resgatar muito a história da cultura italiana, né? Que é a origem da nossa família, né? Então, esse é o nosso principal objetivo, pra mostrar pras pessoas que vêm conhecer a gente. Inclusive, tem um memorial muito bacana aqui, que é uma homenagem à sua avó, não é isso? Isso, esse memorial é em homenagem a Augusta, né? Que é a minha avó. A gente buscou construir e fazer em homenagem a ela. Ela é falecida, né? Mas ela gostava muito disso. Foi o passado todo dela, né? E a gente também passou por isso. E mantendo a tradição, a gente buscou resgatar todas essas coisas e colocar no espaço onde nossos clientes vêm visitar a nossa casa e conhecer também. Muito bem. Além disso, aqui no anexo tem uma salamaria. O pessoal também tem aqui a oportunidade de levar um produto de qualidade fabricado aqui. Com certeza, Jorge. A gente faz há 25 anos na família, tem essa tradição, né? Trabalhar com embutidos, né? O salame, a carne da carne suína, né? E a gente produz. Com o surgimento do nosso roteiro aqui, da nossa estrutura, a gente aumentou um pouco a produção. Tem hoje no nosso espaço, além de fazer os eventos, fazer a comida italiana, a gente também tem o ponto de venda onde vende o nosso produto, que é o salame e, enfim, outros produtos coloniais também. Bom, agora fala um pouquinho sobre a Casa de Eventos, que está aqui nesse complexo. É um local que recebe muita gente, vários eventos que podem ser realizados ali. Com certeza, Jorge. Além da Casa Câmara, que é o restaurante italiano, a gente tem um centro de eventos. O centro de eventos é um espaço maior, mais amplo, né? Espaço para 600 pessoas, acomoda 600 pessoas sentadas, bem amplo, onde o pessoal procura vir e fazer eventos maiores, né? Então, dentro da nossa propriedade, a gente também tem essa estrutura que serve para eventos, shows, enfim, formatura, casamento, todo tipo de evento que pode ser feito aqui também. Olha só, salames, embutidos, produtos de qualidade, um restaurante com comida típica italiana e uma casa de eventos que comporta até 600 pessoas. Feliz por estar aqui em Marau? Com certeza, né? A gente é muito grato. A gente agradece todo dia por essa cidade, né? É uma cidade muito boa de se morar, de se viver. É um povo muito acolhedor e a gente fica muito feliz, né? De estar dando sequência ao nosso trabalho e estar dando certo. E a família está sempre junto aqui trabalhando, né? Ser reconhecido pelo nosso trabalho. Casa Câmara, restaurante e casa de eventos. Henrique, aqui em Marau. Então, vamos lá. Tchau.